E aí galera, beleza? Aqui tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Overwatch, pessoal! Sim! Galera, é o seguinte, como vocês sabem, a intenção do meu canal, na verdade não sei se vocês sabem, ela sempre foi ser útil, tá? Como assim ser útil? Cara, é mostrar a parada nos jogos, é mostrar a curiosidade, é mostrar a easter egg, é trazer conteúdo sobre os jogos, né? O jogo é o protagonista no meu canal há muito tempo, então eu sempre tentei trazer algo interessante, quando um jogo lança eu tento realmente jogar ele mais pesado pra trazer dicas, tipo com Rocket League. Vocês verem, tipo, quando eu fiz um vídeo ensinando a voar no Rocket League, cara, ninguém jogava o Rocket League ainda, então sempre foi muita intenção do canal e eu tô conseguindo atender a essa minha intenção recentemente com Overwatch, Então eu tô muito feliz com o feedback de vocês e eu tô trazendo mais um vídeo hoje, vou ensinar a jogar com mais um personagem, sim, porque é mais um personagem que eu treinei, tá? Que é a Tracer, tá? É uma baita de uma personagem, o Sertar a gente tá atacando, mas por enquanto tá só no skirmish, né? No tempinho de treino, então eu vou ensinar rapidamente algumas coisinhas da Tracer pra vocês. Primeiro de tudo, assim que você sair, você pode dar dois turbos da Tracer, o que é o turbo da Tracer? O botão direito dela, ela dá esse teleporte ou o shift, tá? E depois ele vai recuperando barrinha por barrinha, vocês tão vendo ali, ó, que eu já tô com duas de novo, isso é bom porque ela até dá uma voadinha, você viu? Tipo, ela vai se teletransportar em linha reta na altura que ela tiver, então se ela tiver no alto, ela vai se teleportar para o alto, beleza? Então, isso é bem legal. Outra skill da Tracer é o E, e o que o E faz? O E volta no tempo. Ele volta no tempo e ele recupera a força da Tracer, eu no caso aqui eu tô sem inimigo pra enfrentar, só pra vocês entenderem. Então, eu vi algum inimigo por aqui, ah, e detalhe, a Tracer é um personagem que você vai ter que jogar e pegar os seus adversários pelas costas, tá? Então, você dificilmente vai enfrentar alguém de cara a cara e vai ganhar, por causa principalmente da cadência de tiro da Tracer, Porque a cadência de tiro da Tracer é muito alta. Desculpa, gente. É muito alta a cadência de tiro dela, e a cadência de tiro muito alta vai fazer com que o tempo inteiro você precise recarregar, dar uma agonia desgraçada, tá? Então, o E pra voltar vai ser uma das estratégias que você vai mais usar. A Tracer e... Ah, e pra matar o Bastion. Lembra que a gente não ia jogar com o Bastion? E eu falei que o Bastion tem um ponto fraco que é as costas? Mas, cara, a Tracer é o ponto fraco do Bastion, tá? Quem ganhou da Tracer? Personagem que tem, ah, de alguma maneira, a Automira. A Automira atrapalha pra caralho ela. Muita vida, ou seja, a Tanque é muito difícil de matar com a Tracer, tá? Ah, e personagem muito rápido. Porque o personagem é muito rápido que você vai gastar um tiro e você não vai acertar ele. Pelo que eu tô vendo, meu time tá consideravelmente bem equilibrado. A gente ainda não sabe quem é o outro time. A gente tá defendendo, é isso? Puta, defendendo com a... É, a gente tá defendendo. Defender com a... Ah, eu coloquei o jogo em português, tá? Porque vocês pediram. Defender com a Tracer é meio merda, o Lúcio me bustando. Nossa, o Lúcio é muito bom. A galera não gosta de Lúcio, eu não entendo. Defender com a Tracer não é muito bom. O melhor com a Tracer é atacar, tá? Mas eu vou tentar mesmo assim jogar. Eles vão sair dessa porta aqui, ó. Eles já estão até ali dentro. Deixa eu ver o que a gente consegue enxergar de spoiler aqui. Tem uma russa, essa russa é foda. Bom, eu vou ter que me esconder. A real é essa. Galera, já tá esperando os inimigos aqui nas costas. Então, aqui essa portinha abre. Não sei, não lembro. Eu acho que não. Não acho que já é transparente. A gente vai se esconder por aqui. A Tracer é um personagem que tem que jogar pelas costas, tá? Não vai frente a frente com os adversários. Você não vai aguentar. Opa, espero que não tenha me visto. Ih, me viu. Eu acho. Tá, calma. Tive que... Ai, ai, ai. Ó, o E dela. O E volta. Sacou? Ai, fudeu. Agora fudeu. Ele tava atrás de mim. Essa é a estratégia da Tracer. É você fazer os seus inimigos se perderem. Você viu que eu fui pra frente. Quando eles menos esperavam, tava nas costas dele. O problema foi esse... Puta, o time dos caras tá muito difícil de vencer com a Tracer. É um time muito rápido, realmente. A Tracer pra defender é uma péssima opção, tá? A spawner, esqueci de dar os meus dois turbinhos iniciais que dá tempo de recuperar pra gente chegar na treta. Então, assim, a real é que eu acho que eu não vou conseguir jogar bem com a Tracer. Cara, isso tá me incomodando. Tá, agora é a hora. Opa, pegou a mina que congela, dá uma recuada. Volta pra onde você tá. Boa. Então tá a transportadora aqui. A gente vai ficar bem perto. Caralho. A gente tá com um simétra, velho. Eu não vou conseguir fazer nada nesse jogo, sério. É agora, ó. Beleza. Dei a volta. Pegar os caras de costas aqui, ó. Pegar o suporte deles. Ai, ai, fodeu. Deu? Ó, pelas costas, velho. Pelas costas você vai conseguir jogar essa brincadeira aqui. Aí, ó. Voltei pra onde eu tava. Bebei espadada aqui pra ter que sair de perto. Se ligou? Mano, teleportei. Fui pras costas. Dei aquela limpada. Beleza. Sim, cabate em série com a Tracer, velho. Me defendendo. Quer dizer... Filha da puta. Ela me dibrou agora com o E dela. Tancão, como eu falei, dá trabalho pra caralho, mas eu ainda sei eu consegui eliminar ela. O combo mais forte da Tracer é o seguinte, ó. Ultou pra cima dos caras, soltou a bomba e recuou no tempo, tá? Esse é o combo da Tracer do ult dela. Você teleporta três vezes pra chegar no meio dos caras, no meio de onde tiver bastante inimigo. Vai soltar essa bomba dela e você vai usar o E pra voltar onde você tá. Você vai invadir a base dos caras e voltar, além de deixar uma trap muito forte, porque essa bomba dela é realmente bem legal. Cara, o melhor da Tracer é enfrentar a cara que fica parado, né? Cara lento. Por exemplo, o Soldier é muito difícil de matar com ela. A Rússia é muito difícil de matar com ela. Por quê? Porque o cara lento, você chega nas costas dele e mata ele. Tipo o Bastion, tá ligado? Estou nas costas dos caras de novo aqui, ó. Vou tentar pegar o suporte deles aqui, ó. Porque o suporte fica curando. Então, beleza. Matei o suporte. Ajudei pra caralho matando o suporte deles. Beleza, fugiram. Dez abates em sério, hein, mano? Ela usou o recuar dela. Agora é minha chance de matar essa Tracer. Boa. Boa, garoto. Muito bom. Deu tudo certinho por enquanto, hein, mano? Mesmo defendendo, estamos conseguindo jogar bem para caralho. Beleza, guys? Se liga nessa defesa. A gente é mega participativo. Fomos o que mais matamos do time. Tá, agora é a hora da gente dar aquele ataque cabuloso com a Tracer, certo? Já tenho meus alvos ali. Eu já escolhi. É o seguinte, ó. Eu errei o meu teleporte, cara. Escrutamente. Hum, bosta. Morri. Caralho, bom. Beleza, depois de 14 horas morrer a minha segunda morte, eu acho... Eu acho que já deu pra vocês entenderem que eu realmente gosto de jogar com a Tracer. Vamos ver se a gente tá conseguindo. Tem um teletransportador. Que coisa linda. Vamos agora pra cena, tá? A Minnie escondeu bem aqui o teletransportador dentro de uma casinha. Cara, ficar por cima com a Tracer também é muito legal, porque você consegue ficar nas costas dos caras sem eles nem imaginarem de onde você veio, tá? Filha da puta, eu tô tentando pra cara do ninja, véi. Quando você viu que você fez uma cagada tipo essa, usa o seu E, tá? Não faz que nem eu. Ó, eu apareci na cara do ninja, caralho. Jogsmonk é bom pra cacete, ele não erra um shuriken, véi. 5 segundos, 4. A vitória vai ser fácil. A gente colaborou muito diretamente. E é bem possível. Caralho! Bossa, eles tão conseguindo a prorrogação, não é possível. Ah, não, 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 não. Não, 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 eles tão pegando, eles tão pegando, eles tão só limpar. Caralho, eu só limpar, eu só limpar, eu só limpar. Spawna, caralho, eu tenho ult. Spawna que eu tenho ult, porra. Cadê o teleporte? Ah, destruí o teleporte, caralho, caralho, caralho. Não, 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 não. A galera tá batalhando, a gente só precisa limpar o campo pra ganhar, velho. Não consegui, eu tentei. A pior coisa que eu fiz foi errar isso aqui, sério. Vai, 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 caralho! Travei, velho. Ai, meu Deus do céu. Ah, eles tão pegando. Não, eles vão conseguir virar. Não, 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 não. Filha da puta! É isso vai arder um pouco. Filha da puta, velho. O suporte dos caras tá indo muito bem. Eu preciso matar o suporte deles. Acho que deu, acho que deu. Acabou a prorrogação. Ah, não! Eu vou pegar o meu teleporter, eu tenho uma carga em cima e eu tenho que ser rechargada Alguém já fez Espera aí, onde é que você estava mesmo? Ai que merda mano, era jo... Que bosta, deu tudo errado guys Ai meu deus do céu, eu ainda sou o cara que mais matou Eu não acredito mano Ai meu deus cara Ah velho, eu perdi completamente a concentração agora velho, eu não acredito que a gente perdeu Nossa que bosta, olha eles estão todos empurrando o negócio velho Ai cacete, isso acontece não Tracer, não fala isso Meu deus do céu Tudo errado, tudo errado, eu não tô... Eu sério, eu não tô acreditando que deu tudo tão errado assim Puta merda Agora a Tracer tem menos sentido ainda nessa partida velho, esse que é o problema Mano sério, suporte nesse jogo é muito fucking importante, é muito importante suporte Essa mina carregou o time deles Ela dominou praticamente o ponto sozinha velho Só healando os caras, revivendo Ai guys guys, cara, vocês viram que eu joguei bem, eu não joguei mal Infelizmente agora a Tracer é completamente inútil nesse ponto do jogo O certo aqui seria eu trocar de personagem Ahn... 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 O que tem que fazer aqui vai ser... Ih, caralho Eu contra o Ginzo eu não to aguentando não Ih, caralho É guys, desanimei Até perdi o foco aqui Parece que ela tava muito ganha, muito ganha Muito ganha Muito ganha Eu vivei um pouquinho antes da hora Eu não tinha visto a mina... Fuck Cara, na moral Nossa, se eu não tivesse jogado bem de Tracer Ahn... Não sei o que está aqui Ui! Nossa! Tinha caído pra morte ali Tá, agora é segurar a barreira O que vai ser difícil pra cacete Eu vou tentar pegar os caras pelas costas deles de alguma maneira Ahn... Vamos ver se eu consigo vir por aqui Aliás, muito cuidado com o teleporte da Tracer, viu? Porque pra você se teleportar pra morte é um culo Pô, beleza Debrei os caras A minha ideia aqui é incomodar os caras, entendeu? Tô fazendo eles se afastarem do objetivo Beleza, tô nas costas dos inimigos Cinco abates em série, velho Tô indo bem de novo Matar o escuro deles Beleza, lá vai a gente segurar na linha final de novo essa porra Tá, me fodi Ainda matei pra caralho de novo, velho Mas assim, ó... Vocês podem ver, tô 28 barra 10, né? Eu cheguei a 19 barra 2 Então, é... Oficialmente não é um bom momento da partida pra mim Novamente, jovens Espero que tenham gostado Se você gostou, não esquece de avaliar Deixar o seu joinha, o seu favorito Se inscrever no canal pra muito mais conteúdo Porque, ahn... Esse conteúdo de Overwatch é realmente bem difícil pra trazer Eu tive que treinar bastante pra começar... Ah, posta Eu queria jogar uma bomba ali Não deu 20 segundos, velho A gente ainda tem chance, né? Na real, é essa Se a gente conseguir atacar da maneira certa ali, mano Vamos ver se o teleporte me coloca numa posição boa Empurraram, empurraram pro final, eu acho De novo, mano Line final Os caras tão jogando em time Só pode, na moral Cadê o suporte deles? Cadê o suporte deles? Filhas da puta, ganharam de novo, não é possível Um segundo, mano A gente tá muito na frente A gente tá com... Não, eles tão com 5 empurrando Perdemos, guys Perdemos Mas eu consegui trazer o tutorial Dizendo que eu joguei bem Mesmo sendo de Tracer Numa partida defensiva Que não é o ideal Foi divertido pra caralho Se você gostou Não esquece de avaliar É muito difícil Trazer conteúdo de Overwatch Ah, filha da puta roubou Minha jogada partida, velho Só espero que não tenha sido logo Na primeira rodada Ah, foi, então beleza Foi naquele finalzinho, né? Na prorrogação Olha isso Matou dois Três, quatro Puta que pariu O maluco fez quatro Quadroquinta kills Não sei Quadropenta Eu matei Ah, ó, não apareceu nem aqui Que merda, hein? Mas enfim, pessoal Muito obrigado por ter assistido Beijo Até a próxima E... Beijo sabe onde é, né? Um popô de direito, assim, ó Onde tá depiladinho É nóis, tamo junto Abraço, fui! I think it means Legendary I think it means Legendary Tchau